Espere! Você caiu na nossa armadilha, direitinho. Não queremos ser devoradas, queremos devorar vocês. Mas e quanto à profecia? Não existe profecia. Isso é uma vingança por todos os nossos irmãos e irmãs salsichas que foram massacrados sem piedade nos churrascos de vocês. E agora, você vai se juntar aos seus amigos à espera de um destino semelhante. Socorro, Rickman! É injusto. Socorro! Não! O que está fazendo com eles? Marinando, é claro. Coloquem o último! Mostarda? Para trás vocês aí! Para trás! Hum! Esse negócio é delicioso! Não! 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 Mas o que foi isso? O que você fez? É, Rigby. O que você fez? É... Eu... Super salsichas extra premium. Ingredientes autênticos. Olha, não olha pra mim. Foi o Benso que comprou essas salsichas psicóticas. Foi mesmo. Ele está certo. De fato, eu me lembro agora. É, ele está certo. É, isso não teria acontecido se tivesse comprado salsichas comuns. Com certeza. É verdade. Não, mas não sei o que aconteceu. Bom, eu acho que o churrasco acabou agora graças ao Benson. O quê? Não, não, não. Eu posso dar um jeito. Vá comprar mais salsichas no supermercado e veja se são normais. Desculpem, amigos. Um pequeno contratempo. Espero que o transporte noturno tenha valido a pena. Cara, isso foi ótimo. Eu disse que daria um jeito. Eu sabia que daria. Ai, sabe o que que cairia bem com esse sanduíche? Vídeos divertidos da internet. Não chega muito perto, vovô. Não mais! An all-new episode of Regular Show. Next Monday night at 8.15. Only on Cartoon Network.